Bom dia, aqui é André e vamos mais um vídeo para o canal Infotec Música Stop motion Stop motion, o que é stop motion? O 4x4 Ele fez stop motion, ele fez 4x4 É uma técnica de animação muito usada com recursos de uma máquina fotográfica ao computador São usadas máquinas fotográficas ao computador para fazer os recursos, o efeito 4x4 Utilizam-se modelos reais em diversos materiais São usadas mais comuns, matírias de árvores, que é troco e a massa modelar modelos É usado matírias de árvores e massa modelar modelos Para fazer o efeito 4x4 Eu vi foto, foto 4x4 No cinema, matírias de árvores tem que ser mais resistente e maleável Há meses Que é o efeito 1x4 Nos sistemas, nos cinemas, no cinema, na matíria de árvores usado Para usar o efeito 4x4 São mais resistentes e maleáveis para duração de meses, para serem bons para ser reaproveitados, pois os eventos de moda para cada um tem um descarte diferente, nem toda animação, nem toda animação stop motion é composta apenas por objetos, nem toda animação stop motion é composta apenas por objetos, atores humanos também podem ser utilizados, são necessários aproximadamente 24 quadros para criar 1 segundo de animação, 24 posts, 24 quadros, 24 fotos para 1 segundo de animação, somado de 24 FPS, 24 frames por segundo, 24 quadros por segundo, dependendo do processo de ADC, 600 ou mais os modelos usados para levar os seus efeitos. Stop motion, modelos de madeira, modelos de bonecos de madeira, ou bonecos de massa modelar, são movimentados e volta gravados 4 a 4, 4 a 4, foto por foto, movimentados e volta gravados, 4 a 4. Esses quadros são veículos, esses quadros são partir do mês montados em uma película cinematerialica, perigua cinematerialica, os quadros depois feitos, foram montados em uma película cinematerialica, criando a impressão mal-feita, nessa fase pode ser acrescentado o efeito sonoro com fala música. Existem inúmeros filmes feitos com a técnica Stop motion, um dos mais conhecidos filmes feitos com a técnica Stop motion, um dos mais conhecidos filmes feitos com a técnica Stop motion, O Istreng Mundo de Xerq 903, o Istreng Mundo de Xerq 93, o Istreng Mundo de Xerq 93, o Istreng Mundo de Xerq 93 e o hotel 15. A boca das alianças de 2000 e Pedro Rocha, Dinkie Park, was recomendable de Steve Park e Dinkie Park. Coralhão e o mundo secreto de 2010 no exército. Fantásticos e robôs de 2019 e os Andressos. Além da festa do Monstro Maluc de 1977. A festa do Monstro Maluc de 1977 foi um dos pioneiros a utilizar a técnica de Steve Marlson. A festa do Monstro Maluc de 1967. A Noiva Catar 2005 e Franklin de 2012. Dirigidos respectivamente por Steve Park, Steve Park, Edwin Selig e Tim Pullman. São filmes feitos sobre a técnica Stop Motion. Além desses dados. Muito bem interessados nas aberturas da temporada de 1979. A Tecnic Stop Motion ou 4x4, Tecnic 4x4, foi utilizada nas temporadas de 1979. de El Chapo de Ódio Chávez. Conheci como Chávez. El Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. São várias vertentes do cinema que utilizam essa técnica. Que é usada principalmente em trabalhos de animação. Fazer curta-metragem. 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 Animação de curta-metragem. Por exemplo. Em Portugal, apresenta também algumas animações Stop Motion. O verdadeiro boneco animado. Chamado transformado bonecos animados. Animação de Stop Motion em Portugal. Bonecos animados. Sendo o mais relevante nos últimos. Temos a calortuada curta. As suspeitas de José Miguel Ribeiro. As suspeitas de José Miguel Ribeiro. As características de movimento são instáveis. Os filmes espaciales Stop Motion podem ser feitos em casa. Apenas utilizam miniaturas. Miniaturas de bonecos. Animação Stop Motion, qualquer coisa que pode ser em casa. Um simples bonecos. O boneco de bonecos. Pode ser uma simples pingadeira. Uma simples pingadeira. Uma simples pingadeira. Através de uma simples pingadeira. você pode fazer animações e stopwatches 4 a 4, fim de quadro, fim de quatro quartos ou mais até 600 no caso não? mas dá pra fazer uma breve animaçãozinha, dá pra fazer uma breve animaçãozinha stopwatches em casa através de uma simples brincadeira pode ser uma simples brincadeira pelo fato de sempre empregar de pônequinhos e por esse tipo de animação chamar mais a atenção do público que o ativo essa técnica também vou utilizar para prestar aos alunos conceito técnico da educação básica o trabalho contém o trabalho contém Sun Wang e Mik Xin demonstrou que essa prática útil como uma estratégia de alfabetização mediática stopwatches também são muito usadas em vídeos que querem morte e geralmente são usadas realmente estratégias sim, process 2, half-life 2 e left for death E aí Obrigado.